Opa, e aí seus vivos, seus outros, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e sim, eu tenho uma galinha E bom pessoal, tá tendo essa promoção, tipo, bônus, eu não sei como falar, perdão, eu sou ignorante Mas tá tendo isso aqui no Kawai pessoal, que eu posso ganhar 350 reais, mano E cara, isso vai ajudar muito o canal, porque, né, basicamente o que eu faço com 99,999% do meu dinheiro é comprar jogos E o canal é sobre jogos, então vai ajudar muito o canal pra trazer jogos novos e tal, inclusive jogos no lançamento e tal E bom pessoal, eu queria saber se vocês podem me ajudar, mas não se preocupe pessoal, vocês não vão precisar me dar nenhum centavo A única coisa que você tem que fazer, é se você não tiver o Kawai, é baixar ele, copiar o meu código e colocar lá É tudo de graça, você não vai gastar nenhum centavo, só os minutinhos do seu tempo E é isso, você não vai precisar me dar, tirar nenhum centavo do seu bolso É só baixar o Kawai e colocar o meu código lá Mas é isso pessoal, se você puder, eu vou agradecer imensamente Mas se não puder, tudo bem, eu entendo É, só de você estar aqui, já tá me ajudando muito, eu gosto muito da sua presença aqui E é isso pessoal, até mais, falou e me ajuda a sustentar a minha galinha